Lewis Hamilton liderou o treino livre 2 e fechou então o dia com as Mercedes na frente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos duas sessões com liderança da Mercedes, a primeira com Bottas, agora a segunda com Lewis Hamilton. Bottas fechou a dobradinha da Mercedes e as Red Bulls ficaram um pouco mais para trás, você deve estar perguntando onde é que está as Red Bulls, estão um pouco mais lá para trás, você vê por exemplo o Verstappen fazendo o seu melhor tempo de médios, tem muita coisa nebulosa ainda para esse grande prêmio da Espanha, então o Qualy é o que vai começar a tirar dúvidas efetivamente. É claro, as Alpines andaram bem nesse segundo treino livre, as Alfa Tauri mais uma vez dando destaque aqui, assim como foi no treino livre 1 e o pessoal que reclamou aí de eu ter esquecido da McLaren no primeiro vídeo é porque a McLaren, eu já tinha falado ontem, que ela é a terceira força da Fórmula 1, então não é surpresa o Norris ficar lá em cima batendo de frente com os principais carros, o que é surpresa na verdade é o Ricardo não acompanhar o ritmo do Norris. E no segundo treino livre a gente vê que a McLaren não foi tão bem, mas isso não significa que ela vai estar mal necessariamente, pelo contrário, eu acredito que é só mais uma questão de teste mesmo e eles devem subir lá no Qualy. Mas mais uma vez eu vou chamar a atenção para Aston Martin do Vettel que está com atualizações para esse grande prêmio, então vamos ver o que o Vettel consegue extrair desse carro e chamar a atenção para a Ferrari que pode também surpreender nesse final de semana. O resto, embolado daquele jeito que a gente conhece, a tabela de tempos está aí e eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Sempre lembrando do Ressaca Express que você pode se inscrever lá também, são outras notícias, não se repetem as notícias, são mais notícias num formato curto, num formato de vídeo de 3 minutos mais ou menos, então você consegue ficar bem informado em pouco tempo, todo dia às 15 horas sai vídeo lá. E também se você quer se tornar um apoiador ainda dá tempo de você entrar na disputa por uma miniatura e receber também todo final de semana, no caso vai sair amanhã, a revista dos apoiadores com dados do grande prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!